Estou gravando este vídeo no dia 7 de setembro de 2020, feriado da Independência. Como você pode ver, estou aqui no Parque das Águas novamente. Muitas pessoas vieram para cá para passar o feriado. E eu quero abordar um tema a respeito de nós consagrarmos o que temos de melhor para Deus. Muitas vezes algo que nós nem sabíamos que tínhamos, mas que Deus nos doutou. A mesma coisa que guardávamos havia muito tempo. Mas o certo, de uma maneira geral, serve como um incentivo para que nós consagramos toda a nossa vida a Deus. Nossa profissão, nossos talentos, nossa capacidade, nossa personalidade, nossa experiência de vida, nossa vocação, enfim. Devemos consagrar tudo ao Senhor. E eu quero falar a respeito disso citando o testemunho de Maria de Betânia. Para quem não conhece, Maria de Betânia é a irmã de Marta e Lázaro. Lázaro todo mundo conhece porque foi aquele que Jesus ressuscitaria depois de quatro dias. E ele tinha duas irmãs chamadas Marta e Maria. Maria provavelmente era a irmã mais nova. E Marta, acho que era a mais velha, né, que cuidava das coisas da casa. Lázaro era o provedor, certamente era aquele que provinha o dinheiro para a família. Por isso de tanta comoção com a morte dele e tudo. Mas antes mesmo de Lázaro morrer, Jesus teve amizade com aquela família. E lá no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, eu creio que é a primeira passagem que registra Jesus tendo contato com essa família. Diz o seguinte texto. Sob uma observação, naquele tempo as mulheres não tinham tanto direito a casa de nada. Inclusive o público, as pessoas que iam à sinagoga eram principalmente homens. As mulheres até iam, só que ficavam em um lugar reservado. Mas naquela época os doutores da lei, os sacerdotes, tudo, eles desestimulavam as mulheres a aprender, a fazer as coisas que os homens faziam na obra de Deus. Acabava sendo o ensino, a educação, era algo que era praticamente exclusividade dos homens. As mulheres tinham... As únicas funções das mulheres eram cuidar da casa, procriar, cuidar dos filhos, ter relações com o marido, enfim. Mas as obras, o trabalho fora de casa e principalmente o ensino, a educação eram exclusivos dos homens. E considerava-se perda de tempo a ensinar as coisas para as mulheres. E Maria sentia esse desejo, Maria sentia essa necessidade de estar perto de Jesus e aprender dele. Por isso que Marta acabou pedindo para que Jesus a repreendesse. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. No versículo 41. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Jesus valorizou o interesse de Maria em aprender dele. Interesses que muitos homens não possuíam, muitos homens até hoje não possuem. Inclusive, uma coisa que eu admirei em todas as igrejas que eu passei, as mulheres são as mais interessadas na obra de Deus, são as que mais trabalham na obra de Deus. Os grupos de mulheres, as sociedades de mulheres são as mais ativas, as que mais trabalham na obra de Deus, evangelizando, discipulando, fazendo obras sociais, enfim. As mulheres têm sido extremamente ativas na obra de Deus. E aí, lá em João 11, tem o relato da morte e ressurreição de Lázaro. E logo depois, no capítulo 12, eu creio que até para comemorar tudo o que tinha acontecido, como se fosse uma celebração antes da Páscoa, as pessoas estavam começando a ir a Jerusalém, aí Jesus e seus discípulos foram para a Betânia, eu creio que realmente para comemorar a ressurreição de Lázaro, o próprio Lázaro estava lá. E o texto, no capítulo 12 do Evangelho de João, versículos 1 a 11, relata o seguinte, Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que faleceu, e aqui a ensustar dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, como sempre, né? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, novo detalhe, Maria sempre surpreendendo, sempre saindo do... quebrando tabus, sempre indo contra a ordem estabelecida pelos costumes da época. Não por rebeldia, mas porque realmente sentia necessidade disso. Então, Maria, tomando uma ratel de ungüento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de ungüento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia traído, disse, Porque não se vendeu esse ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres. Aí, falando da intenção de Judas, no caso, da índole de Judas. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava, ou seja, era corrupto. Então, disse, pô, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guarda-o isto, porque os pobres sempre estendem convosco, mas a mim nem sempre me entendem. Até o versículo 8. Então, o que nós aprendemos aqui com Maria, de Betânia? Aprendemos a separar o melhor do nosso tempo, no caso, a dedicação em aprender de Deus, aprender de Jesus, no caso. Incendificado pela palavra de Deus, pelo instrumento de Jesus, e deixar que, dedicar o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso esforço, o melhor horário do nosso dia. E também, no caso aqui, nesse texto de João 12, aquilo que estava guardado, aquilo de grande valor nosso, tem um grande valor sentimental, um valor emocional muito grande, e que nós tínhamos deixado guardado, nós tínhamos reservado, por ocasiões especiais, Maria usou justamente nessa parte, nesse momento. Praticamente preparando Jesus para ser sacrificado em nosso favor. Então, que esse ensinamento, que essa lição, esse testemunho de Maria de Betânia, sirva para nós consagrarmos nosso ser, todo nosso ser, nossa profissão, tudo que nós temos de melhor, consagramos para Deus. E o que, se tivermos algo ruim, algo defeituoso em nós, que nós coloquemos dentro de Deus, para que Deus corrija, Deus retire de nós, tudo aquilo que interfere negativamente em nossa comunhão com Ele, que acaba sendo tipo um bloqueio, uma trava, que impede nossa mente de compreender aquilo que Deus exige de nós, porque quando conseguimos o nosso melhor para Deus, Ele nos provee de tudo o que é necessário. Ele nos esclarece, Ele nos ensina, Ele nos prepara para a obra, Ele nos capacita. E devemos, portanto, nos dedicar cada vez mais, buscando a Deus em todos os momentos, dedicando o nosso melhor horário do dia, nosso melhor momento. Quando nós estamos entediados, sem ter o que fazer, sem ter o que pensar, sem atividade para fazer, é aí que é o momento que devemos nos dedicar mais, orando, lendo a Bíblia, ouvindo músicas edificantes. Ou seja, quando nós não temos nada para fazer, é quando o inimigo mais nos ataca. O tédio, a ociosidade são terríveis. E o inimigo usa essas ocasiões para nos afastar de Deus. Então, é nesses momentos que mais devemos buscar a Deus. Então, na verdade, em todos os momentos. Mas a lição que nós trazemos para esse dia é conseguir o nosso melhor para Deus, conseguir tudo o que nós temos de melhor, especialmente o que temos de mais precioso. Se você gostou desse vídeo, curte, partilhe suas flores, curte no canal que Deus me ensue. Até depois, se quiser.